Quando está comigo Você pensa nele Quando está com ele Você pensa em mim O que falta em mim Você procura nele Mas o que falta nele Você tem em mim Já não consigo viver Com essa tortura Vou tomar agora mesmo Uma decisão Vou para a mesa de um bar Beber para desabafar Hoje eu vou dar um jeito No meu coração Vou beber para não chorar Vou beber para não te procurar Vou beber para esquecer E a vida continua Eu preciso viver Esta vida Mesmo sem você Eu vou beber Mas se eu cair A culpa é sua Quando está comigo Você pensa nele Quando está com ele Você pensa em mim O que falta em mim O que falta em mim Vou beber para não chorar Vou beber para não chorar Vou beber para não te procurar Vou beber para esquecer Vou beber para esquecer E a vida continua Eu preciso viver Esta vida Mesmo sem você Eu vou beber Mas se eu cair A culpa é sua Gostou do vídeo? Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Merdinho Brito Merdinho Brito A lua clareou A sua boca para mim Você me beijou E me deixou E me deixou assim Tão apaixonado Tão apaixonado Você me deixou Muito apaixonado Pelo seu amor A lua se escondeu A lua se escondeu E o dia clareou Eu nessa Eu nessa ilusão Sem o seu amor Onde você Onde você se escondeu Onde você escondeu Onde você escondeu De mim e do mundo Que mal Que mal te fiz Eu queria superar Tamanho essa dor Ao mal Ao mal que me fez Ao nosso amor A lua clareou A lua clareou A sua boca para mim Você me beijou Você me beijou E me deixou E me deixou assim Tão apaixonado Você me deixou Muito apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor A lua se escondeu E o dia clareou Eu nessa ilusão Sem o seu amor Onde você se escondeu Onde você escondeu De mim e do mundo Que mal te fiz Eu queria superar Tamanho essa dor Ao mal que me fez Ao nosso amor Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Música 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 Você me dizia Que era meu O seu coração O seu coração Me deixou sozinho Curtindo esta solidão Você me deixou Sonhando Sonhando acordado Jogado na lama Só te desejando Nós dois abraçados Se amando na cama Não há dor maior Do que a dor do amor É uma dor que mata E deixam a gente E deixam a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Não há dor maior Do que a dor do amor É uma dor que mata E deixam a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Música Você me dizia Que era meu O seu coração Me deixou Sozinho Curtindo Curtindo esta solidão Você me deixou Sonhando Sonhando acordado Jogado na lama Só te desejando Nós dois abraçados Se amando na cama Não há dor maior Do que a dor do amor É uma dor que mata E deixam a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Não há dor maior Do que a dor do amor É uma dor que mata E deixam a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Música Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Tchau 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 Tchau